Pois é, né? Feliz Ano Novo, Claudino, a Dyr, Claudine, a todas as pessoas que nos acompanham, né? Um feliz Ano Novo, porque é agora que o Brasil começa de verdade. Oi, Claudino, só pra constar, pra dar uma informação, sobre o cinema na praça, vai ser no Balneário Praia de Leste, a partir das 19h, dia 16. Com as Aventuras do Avião Vermelho, às 19h, e Maria do Caritó, às 21h, protagonizado por Lília Cabral. Após a estreia em Pontal, ele vai seguir para as cinco cidades do litoral. O Terminal de Matinhos vai receber o evento no dia 17 e 18, e seguido pelo Complexo Esportivo de Guaratuba, nos dias 19 e 20. Em Antonina, será na Avenida Carlos Gomes de Castro, e as exibições serão nos dias 21 e 22. Em Morretes, o evento estará no estacionamento da Igreja Nossa Senhora da Glória, nos dias 23 e 24. E em Paranaguá, em Serra, a caravana, nos dias 25 e 26, ali na estação ferroviária. Bem, eu quero trazer mais informações sobre esse projeto Cinema na Praça, muito bem lembrado pelo Adir Correa Júnior. Essa caravana cultural do Cinema na Praça começa quinta-feira, dia 15, em Pontal do Paraná. É uma viagem levando exibições de filmes gratuitamente para espaços públicos. Em Pontal, o evento acontece na próxima quinta manhã, dia 15, no Balneário Praia de Leste, a partir das 19 horas, com o filme Lino, Uma Aventura de Sete Vidas. Às 21 horas, tem O Palhaço com o Céu Tomelo. No dia 25 vai ser, turas, avião, ver 21, Maria, tocam, Ilha, Brown, o bem lembrou, o Dini. Depois de Aná, praça ainda passar para o Terminal de Sétimo, pois vai a 20. 21 e 22 estará na Astro, em Antonino, em Edicenamento da Glória, nos dias 23 e 4, em Paraná. Nos 5 e 20, na São Ferro, terá adição das cadeiras e tapas para idosos, pessoas com deficiência e gestantes. Haverá também banheiros químicos. Muito importante. Lixeiras e pipoca de graça. A estrutura conta também com um moderno telão de LED e equipamento de som de última geração. Todos os filmes têm classificação livre para que todas as famílias tenham acesso à iniciativa. Esse projeto, o Projeto Cultural Cinema na Praça, passará por 65 cidades do Paraná, começando pelo litoral. Ele é realizado com recursos da Lei Paulo Gustavo, realizado pelo Governo Federal, através do Ministério da Cultura, Secretaria de Estado da Cultura do Paraná e Casa do Verbo, Assessoria Cultural. Muito bacana. Vamos prestigiar, né? 9 horas mais 26 minutos. Eu estou conversando ao vivo com o Adir Corrêa Juna. Adir, como é que está o tempo aí em Pontal do Paraná, neste exato momento?